Azeve 4 hoje, mais informações interessantes a respeito do curto prazo, então nós aqui que estamos estudando, nos posicionando, vendo novas possibilidades, vimos essa informação e já foi então complementada pelo amigo aqui do canal também, a Dólar Rexona, sim, já estamos de olho aqui para esse vídeo e ele já veio falando a respeito também, junto aqui a Petro Notícias, a Azeve Travasso prepara a campanha em Campos, no Rio Grande do Norte, e mira em novas aquisições ainda no ano de 2024, então é legal, ele complementa aqui, que os caras não estão para brincadeira, agora que eu sigo aportando mais, então cada amigo com a sua estratégia, observando vários pontos interessantes, como já falei para vocês em vídeos anteriores, Se o amigo e amiga investidora já viu alguns pontos interessantes, falando a respeito aqui de Azeve 4 também, empresa certa, nora certa, tem um conteúdo bem interessante aqui, não é só virar a capinha aqui e você já tira suas conclusões, entre, tenha todos os insights e faça então a sua reflexão, o seu estudo a respeito do ativo, tanto BMG, B4 também, InfraCommerce e FCM3, que estamos aqui estudando, entre outros aqui, nossas pimentinhas do canal Ações e Moedas, porque vocês sabem, nós recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas sempre debatendo as informações rapidamente, que vem surgindo junto ao mercado financeiro, com toda a parte gráfica também, já buscando aqui movimentação então de Azeve 4, para que a gente possa estar aí unindo todas essas informações, informações o mais rápido para todos os amigos também. Então aqui, já pegando por base essa informação do amigo do Dólar Rexona, já complementando aqui com a amiga também, Cleide, que já veio pontuando, esse resultado deu certo alívio, achei que ia dar ruim devido aos investimentos nos postos, então que já vão ser citados aqui também nesse vídeo. Semana que vem vou comprar um pouco para baixar o preço médio, então cada amigo com a sua estratégia, estou aqui com 1.900 ações, buscando aqui corretamente pela Azeve 3, os amigos que acompanham a nossa ecologia, estão vendo aqui como estão fazendo nossos estudos, observando nossos pontos, alguns gatilhos que estão aí na nossa mira, então 1.900 ações, preço médio de 1,67, fechamento hoje, cestou então 1,34, menos 0,74, mínima de 1,32, a máxima de 1,41. Então estamos observando aí movimentação corretiva, será que vai vir buscar logo mais então esse gatilho, esse ponto já informado por várias vezes aqui no canal Ações Moedas, o gapzinho. Então como falo vocês, vamos aí observando toda a ecologia sem perder nada para nossos estudos aí. Então aqui já pegando também junto ao site relacionado pelo amigo aqui, Dólar Rexona, Petro Minas, já buscando aqui, você já tem todo o embasamento aqui de vários pontos na parte petrolífera, na óleo e gás, né? Bons pontos aqui a serem observados, ali algumas matérias me chamaram a atenção aqui, mas o que nos interessa então é a Zev, vamos buscando aqui junto a lupinha, né? Para que a gente possa estar aí vendo esses pontos com os amigos aqui, trocando as melhores ideias, né? Então aqui o amigo já vê comigo esse ponto interessante aqui, no caso relacionado a Zev. Vindo a lupinha aqui, colocando a Zev de Travassos aqui no momento da gravação, como você vê aqui, ó, como você pode fazer em sua casa também. A Zev clicando, já estamos direcionados aí, as matérias aqui mais recentes, né? A matéria que chama a atenção nossa e do amigo também. Prepara então a campanha de campos no Rio Grande do Norte. Aqui tem um conteúdo legal para ser batido. Já assina então a compra do polo offshore, no caso, Periquito, Bacia, Potiguar, né? E logo abaixo aqui assina também com o contrato definitivo de 500 milhões com a Equinor para construir gasoduto terrestre em Macaé. Então esse vídeo já foi citado para vocês anteriormente. E aqui a matéria que nos interessa junto a esse site bem interessante, Petro Notícias, né? Bem legal aqui, ó, o pessoal fez essa entrevista aqui com o Ivan. Então falando a respeito e um ponto que nos chamou a atenção aqui referente, então, foi na expectativa, então, aqui dele, referente aqui ao curto prazo, vamos dizer assim, como ele já vem citando, né? Então o executivo explicou que a companhia ainda guarda a autorização, né? Da Agência Nacional do Petróleo e ANP para concluir a aquisição do polo e espera então que esse aval seja concedido ainda neste ano de 2024. Além disso, Carvalho disse que a empresa está em negociação para fechar eventuais novas aquisições ainda no ano de 2024. Então, vou falar para vocês, movimento interessante e logo mais no... já estamos em maio, junho, já fecha o segundo trimestre. E no caso, agosto, já teremos aí alguns pontos novos, né? De nosso interesse junto, vem aí pela parte do RI. Mas aí vem muita informação no mercado também para que a gente possa diariamente ficar atento se é interessante estar aportando ou não cada um com a sua estratégia, como falo para vocês, né? Então aqui, o destaque que eu dei aqui, quero falar para vocês também, é que o presidente da ZB Travassos, né? Também não descartou a possibilidade de participar no futuro de ciclos de oferta permanente da ANP. Por fim, ele declarou que a meta de curto prazo do grupo é alcançar uma produção de 500 a 1.000 barris de óleo equivalente por dia. Então, abre parênteses aqui, pretendemos alcançar esse crescimento de forma orgânica por meio de compra de ativos e trabalhando ativamente nos campos já adquiridos, fecha parênteses. Então, aqui uns pontos bem interessantes dessa matéria passada aqui pelo Ivan, referente à movimentação de a ZB Travassos, a ZB3, a ZB4. Coloca nos comentários se você está posicionado, se você ainda não está posicionado, se você acha que vale a pena a ZB Travassos, né? A ZB3, a ZB4, vale a pena? Como muitos amigos aí perguntam para que a gente possa ir debatendo, trocando boas ideias. Como falam vocês, focado no mercado financeiro, temos aí educação financeira, anda junto. Não tem como você vir para o mercado financeiro sem ter uma base, uma instrução de como você vai estar agindo no seu dia a dia, no seu estudo relacionado ao que é interessante para você. Cada um uma faixa etária, cada um uma expectativa. Alguns vêm para o mercado sendo aí investidor conservador, outros vindo sendo um investidor arrojado. Você tem que estar aí observando, fazendo todos esses testes do que se encaixa na sua estratégia, como falo para vocês. Não troque os pés pelas mãos, porque o que pode ser interessante no médio e longo prazo, pode estar frustrando você no curto prazo. E aí você não tendo essa possibilidade também, como muitos outros amigos saem do mercado falando que é cassino. Então é legal que você possa ver o mercado financeiro, a nossa Bolsa de Valores Brasileira, a B3, de uma forma onde ela possa, com toda cautela e estudo, potencializar o seu capital. Muitos gostam de dividendos, outros gostam de empresas aí que possam mostrar turnaround, buscando aí um risco meio elevado, né? Aqui às vezes trabalha também a pimentinha que é um risco elevado. Ela trabalhou aí entre 1980 e 2000 na parte de exploração do petróleo, né? A parte de óleo e gás. Depois voltar a parte de engenharia e estrutura. E agora volta novamente a cena do mercado aí das explorações de petróleo, criando toda uma expectativa no mercado e também para quem quer investir nesse tipo de ativo. Como falo pra vocês, tem ativos que se encaixam em determinada carteira, outros não se encaixam aqui. Eu estou observando, aportando tranquilamente, como falo pra vocês, só o trocado da pizza, que já vem aí há uns bons meses, né? Sem aquela ânsia, aquela euforia de fazer um aporte que possa mudar a minha vida de uma hora pra outra. Mas como você observa na parte do histórico junto a Bolsa de Valores Brasileira e também internacionais que seja, é muito difícil a pessoa de uma hora pra outra com aportezinho só ali fazer movimentação. Claro que vem aí relativamente, décadas e décadas melhorando. Mas um ativo só que possa fazer uma volatilidade é muito a probabilidade menor. Tem que estar aí estudando, como falo pra vocês, observando sempre as melhores formas de dar valor ao nosso capital, que ele acredito que é suado para vários amigos, para mim aqui no canal também é suado. Temos que estar aí levando ele com todas as estratégias, com todas as métricas, observando também relacionado a indicadores gráficos, como falo pra vocês. Então, amigos, um vídeo bem rápido focado, já observando aqui o amigo Dólar Rexona que falou a respeito, então, dessa informação bem interessante, já complementando também com essa matéria de hoje. De hoje não, de um dia atrás. Então, amigos, um vídeo bem rápido focado junto a ZB Travassos, a ZB 3 e a ZB 4 hoje. Obrigado pela participação de vocês. Até mais!